Fala galera, beleza? Começando mais vídeo no canal da NinoVlogs. Então gente, dessa vez eu trouxe pra vocês mais um jogo. Eu esqueci o nome do jogo, gente, mas diz que o jogo é bom, você não tem? Aí eu resolvi baixar esse jogo pra trazer pra vocês. Então gente, eu já comecei a jogar, eu tava procurando o negócio de som pra ver se eu consegui abaixar pra não fazer muito barulho pra vocês conseguirem eu falar. E vocês não conseguiam ouvir eu falando é por causa que tem um barulho, tá gente? Gente, abaixa esse jogo, é muito top, é muito top. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o nome do jogo eu vou deixar na descrição, tá? Pra vocês abaixarem. Tchau, tchau. Tchau. Gente, é muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.